Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo Tá tudo ok galera Galera, é o seguinte, eu vou falar baixinho agora aqui pra vocês Eu vim aqui pro meu quarto gravar A minha esposa tá lá na cozinha Assistindo filme ou novela, não sei E galera, é o seguinte Eu quero cantar aquela música do Zenete Cristiano lá Mulher Maravilha Quero dedicar pra ela Vamos ver o que ela vai sentir no caso Galera, ela tá grávida de 7 meses E vai ser minha primeira música que eu vou cantar pra ela Galera, eu tô muito feliz, vou ser papai Ela tá de 7 meses já galera E eu vou cantar essa música Ela não faz ideia Então vou colocar a câmera escondidinha aqui no canto Tomara que ela não veja Pra não estragar mais o mito, beleza? Vamos ver o que vai dar galera Acompanha aí, não sai daí Acho que ainda dá Vamos chamar ela, vamos ver o que vai dar Acompanha aí, vamos ver se dá tudo certo Amor Faz favor, vinte um pouco Quero cantar uma musiquinha pro neném Amor, eu gosto de estímido Ah, sexta, mas depois Amanhã Tá bom Bem rapidinho, vou perder meu novel Deu vontade de cantar pro bebê Ah, sério? Ele precisa ouvir as musiquinhas Que música vai cantar? Ah, vou cantar aquela de neném Tá bom É? Então tá bom Ele quer ouvir a voz do papai Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tão maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já nem dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tão maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com o sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com o sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Acabou Ainda tem uns cois aqui Estou te filmando Parabéns Galera Conseguimos Galera Galera É o seguinte Ela está de 7 meses Galera E o nome dele É um menino Viu Macho E ele está É de 7 meses E o nome dele é Caleb Michael Galera Beleza Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Beijo filho Pai te ama Viu Tchau 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 Tchau